Nesse vídeo você vai aprender a abrir live no Tik Tok pelo computador, mesmo sem ter mil seguidores, com a live personalizada, com alertas, com meta, com tudo. E melhor, vai ser no passo a passo, então já deixa o like e se inscreve no canal, que tem muita coisa aqui pro Tik Tok. Mas olha, assiste o vídeo até o final, porque pra você ganhar bastante diamante, bastante curtida na live, o algoritmo propagar sua live pra muita gente, pra isso você precisa utilizar recursos de interação e engajamento com o seu público. E eu vou comentar mais pro fim do vídeo, agora bora configurar o Tik Tok Live Studio no PC, a ferramenta oficial pra fazer live no Tik Tok. No OBS Studio dá, esses dias surge um app, o Tik Tok Key Generator, eu deixo um vídeo aqui pra você dar uma olhada, eu abri live no OBS, mas assim, muita gente vem comentando que não tá abrindo sempre e também tá perdendo alcance, então usa o Tik Tok Live Studio que é oficial e não vai reduzir o seu alcance. Então, né, essa é a aplicação do Tik Tok Live Studio, aqui a gente configura cenas de paisagem, retrato ou esse modo de compatibilidade, né, que vai pegar dos dois jeitos, não importa se a pessoa vê do PC, né, ou vê do celular, ele já troca automaticamente. Mas pra isso, pessoal, eu tenho aqui na minha foto de perfil o meu acesso à live, que já tá liberado aí por 180 dias, certo? Então eu cumpri alguns requisitos, não tive a live suspensa, tenho uma conta no Tik Tok por mais de 30 dias, tenho no mínimo mil seguidores, e se você não tem, eu vou te passar agora um esqueminha, que tem liberado pra muita gente nesses últimos anos, e pro Tik Tok Live Studio também. Então, né, esses são os requisitos oficiais, aí você vai abrindo as lives por no mínimo 25 minutos, e vai mantendo o acesso até pegar o acesso de 180 dias. Então, esse link tá na descrição, você vai fazer o download pra Windows, e já tem mil seguidores, se não, né, você vai ter que obter o acesso, né, esse botão aqui te mostra aqueles requisitos, e eu tô deixando esse vídeo que tá apontado com a seta, esse primeiro, na descrição, se você não tem mil seguidores, assiste ele, e eu vou te falar o que vai acontecer, você vai abrir um chamado com as frases que eu vou passar, e você pode ver, pessoal, 8 meses atrás, 80 mil pessoas já acessaram esse método que eu fiz, muita gente teve acesso liberado no celular e no Tik Tok Live Studio, com menos de mil seguidores, então faz os passos desse vídeo e vê se libera pra você também. Então agora que você tem o Tik Tok Live Studio aberto, pessoal, eu quero te passar algumas configurações que são essenciais, primeiro, o áudio e o seu microfone, vamos começar configurando isso, vem aqui até a seta, tá vendo, configurações de áudio, pode clicar, e aqui você pode clicar no botão adicionar, pra adicionar o seu microfone, tá bom? Então aqui na seleção, eu tô utilizando esse HyperX Quadcast, certo? Vou selecionar ele, e aqui você tem algumas opções pra suprimir ruídos externos, né, chiados, você pode pôr aqui esse filtro, entre outros, tá bom? Inclusive, monitoramento de áudio, é pra você mesmo ouvir e testar como é que tá o seu microfone. Selecionou as opções de qualidade que você quer e o seu microfone, clica no botão adicionar, tá bom? Olha, já reconheceu, tá vendo? Já tô falando. E é importante você só deixar um microfone. Eu tinha um outro configurado, eu vou vir aqui, ó, vou clicar nele, e vou excluir esse áudio. Eu tenho um microfone que tá funcionando agora, e eu vou adicionar o áudio do meu computador. Então, você clica no botão adicionar, como eu já tenho esse áudio aqui, né, do PC, eu vou clicar na rodinha, que vai abrir a mesma janela, e vou selecionar aqui o meu headset, ou você selecionar as caixinhas de som do seu PC, o seu fone, essas coisas, tá bom? O áudio do computador. O meu é esse daqui, do HyperX, selecionei aqui, vou clicar no botão salvar. Pronto, pessoal, o seu microfone tá configurado, tirando o ruído de fundo, e o áudio do computador também, perfeito. Agora, você vai vir nessa rodinha de engrenagem, que são as configurações gerais, pode clicar, e antes de você abrir sua live, o TikTok Live Studio, precisa validar, né, a sua velocidade de internet, com o seu poder de processamento, de placa de vídeo, processador. Pra isso, pessoal, clica no botão executar, que vai fazer toda essa validação, e te dá as melhores configurações pra você. Então, eu vou clicar aqui no botão executar, e vou esperar esse teste de velocidade, da minha conexão, e do meu poder de processamento. Só um segundinho. Agora, ele me retornou aqui, duas opções de configuração. Ou eu vou focar na prioridade, de qualidade de imagem, de vídeo, ou eu posso selecionar uma configuração, aqui na direita, pra prioridade de desempenho. Então, pra jogos e tudo mais, você pode ver, ó, ele nem deixa eu abrir a 1080p 60fps. Essa sugestão do TikTok Live Studio pra desempenho, não deixa 1080p. Então, eu quero qualidade, ó, 1080p 60fps. E a minha taxa de bits, o meu bitrate, tá em 8000. Perfeito, eu tenho mais de 8 MB de upload, e vai dar. Eu vou priorizar a qualidade, e vou clicar em confirmar. Feito isso, a qualidade foi configurada, você nem precisa mudar a resolução, taxa de bits, nada, pessoal. Nem o seu encoder, que depois eu posso fazer um vídeo aqui, sobre o que são os encoders, né, quais encoders que tem lá no OBS, aqui no TikTok, como que você pode otimizar melhor as opções. E é isso, pessoal. Aqui você também tem um menu de gravar, pra você selecionar uma pasta, se você não quiser ficar só ao vivo, fazer gravação e tudo mais. Aqui você seleciona o formato MP4, e a pasta que vai sair a gravação. Aí, caso você queira gravar, você vai clicar nesse botão, que tá com a seta aqui, gravar. Aí o vídeo já vai direto pra pasta. Então, agora, daqui pra frente, o TikTok Live Studio, diferente do OBS, Streamlabs, né, de outros aplicativos de transmissão, eles te dão quase tudo configurado. Falando, né, do que você vai ter nas suas cenas, o que você vai conseguir por lá. E assim, pessoal, a cena, você pode ter em formato só retrato, só de celular. E eu vou te mostrar onde você pode baixar esses overlays aqui, ó. Só retrato, onde você põe aqui sua câmera, o jogo que você quiser, o chat embaixo, ou a lista de presentes, né, que eu vou conversar sobre isso mais pro fim do vídeo. Então, esses daqui, você consegue baixar. E aí, pessoal, aqui no TikTok Live Studio, em cena, você pode ver que eles se encaixariam nesse formato, modo retrato, tá bom? Eu já tenho aqui algumas configurações que eu tava usando em live de Minecraft. Então, se você quiser modo retrato, é só esse daqui, tá bom? Aí você vem em modo paisagem, vai abrir em tela cheia, como se fosse no computador. Aí a pessoa tá no celular, fica a tela pequenininha. Ou você pode selecionar, né, os tipos de cenas que eu tô te explicando, o modo de compatibilidade. Se você tem uma placa de vídeo que suporta, aí você consegue abrir a live. E o seu espectador consegue ver no celular ou ele vê no PC, né, certinho, nas duas visões. Então, né, se você tem um modo de compatibilidade, eu sugiro que você use aqui embaixo. E nos outros também, você clica pra adicionar uma cena. E o TikTok Live Studio já facilita. Olha só, você consegue ter uma cena com jogabilidade 1, 2, onde já traz um monte de visão pra você na tela. Tipo, meta, o chat, a sua câmera, né, a sua captura de tela. Então, eu vou selecionar jogabilidade 1. Eu posso vir aqui em biblioteca de temas, escolher um tema que eles dão. Então, por exemplo, escolhi o geômetro e vou clicar em adicionar tema. Aí, pessoal, olha só o que ele vai fazer. Já prepara tudo aqui. Tá vendo? Olha só, já carregou aqui as cenas em retrato e as cenas em paisagem. Tá dividido. Aqui o meu OBS eu tô gravando, né, mas ele tá pegando o meu monitor agora. Tá bom? Tá pegando o meu segundo monitor aqui. Tá vendo? A minha Steam tá aqui. Então, se eu quisesse mudar, por exemplo, né, tirar esse meu monitor que é um segundo monitor, ele é menor. Tá vendo, pessoal? Eu não consigo esticar ele pra fora da tela. Aí, eu posso vir aqui em qualquer um dos campos, né, captura de tela aqui. Eu clico duas vezes. Aí, eu posso estar selecionando o meu monitor maior. Tá vendo? Aí, ele pega aqui a tela do TikTok Live Studio. Olha, tá pegando o meu Windows aqui. Tá vendo? Por enquanto, só pra fazer o tutorial, eu vou deixar no outro monitor pra não ficar repetindo aqui a tela. Tudo que você quiser adicionar na cena, uma imagem, um vídeo, você vem aqui, ó, adicionar origem. E aí, você pode pôr uma captura de jogo, captura de tela. Eu já tenho uma aqui do lado. Tá vendo aqui na seta? Ó, a câmera, um alerta pra quem te seguir. Já tá tudo aqui do lado configurado. Mas, se você quiser adicionar o Live Pix, ele entra na seção vincular, por exemplo, uma URL. E o Live Pix, né, comentando com vocês, não pode ter nada de Pix na tela. O TikTok reduz o alcance. Quer recode? Essas coisas não pode. Você pode deixar o Live Pix no seu Link Tree, sabe? No seu link onde você deixa ali em cima do TikTok. Igual eu tenho aqui no meu canal. Olha só, o Link Tree. Então, a pessoa clica em o meu Live Pix, pessoal, eu deixei aqui, ó, mensagem de voz na Live. Live Pix. Aí, não prejudica o meu alcance. Então, a meta que foi adicionada, tá? Que um ranking de espectadores, tá? Que um texto, uma contagem regressiva, você pode pôr. Tá bom? É que esse modo de compatibilidade, esses temas, eles já te montam tudo, pessoal. Mas, se você quiser montar individualmente, você já sabe como fazer, tá bom? Caso não entre alguma fonte, você clica aqui em cena de paisagem, no editar, e aí, você consegue clicar no adicionar origem e arrastar, tá bom? Aqui para os dois modos. Por exemplo, adicionar origem, vou adicionar uma imagem qualquer. Então, vou vir aqui, ó, vou clicar no botão adicionar e vou subir a imagem. É só um exemplo, tá bom, pessoal? Adicionei ela aqui, adicionar origem, tá vendo? Adicionou dos dois lados. Se você não quer em um lado, você vai e deleta. Nesse caso, não vou usar a imagem em nenhum dos lados. Então, beleza, vou clicar em voltar e você já tem a live toda configurada. Quer mexer um pouco na câmera, um pouco melhor, né? Dá uma otimizada, você clica duas vezes aqui na câmera, vai trazer as opções, aonde você seleciona a resolução da sua câmera, o FPS, a saturação, você pode aumentar um pouco se tiver muito cinza, sabe? E também tem aqui a seção aprimorar, aonde você precisa deixar o FPS da live em 30, mas se você deixar, você consegue dar uma suavizada e um tratamento na sua imagem, tá bom? Você tem aqui algumas maquiagens, sabe? Filtros para pôr e tem efeitos aqui também. E aí, quando você clica para aplicar um efeito, é como se fosse o Snap Camera, tá vendo, pessoal? Ele vai, tira aqui o fundo, tem outros também, vai aplicando diversos tipos de efeitos. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, eu fiquei parecendo, sei lá, meio que um desenho, né? É como se fosse o Snap Camera. E aqui na direita, você tem mais um campo de aparência, onde que tem aqui a facecam para você mudar, né? A borda da câmera ao seu redor, mas se você não quiser nenhum efeito, você pode vir aqui e tá tirando, tá bom? É que tem uns, ó, que são bem legais, pessoal. Olha só. Tipo esse que estica a boca, ó. Quando abre e tal, tá bom? Então, resumindo, aqui você pode mexer, mudar o seu fundo, maquiagem, vibe, né? As lentes, tem várias coisas aqui para você estar mexendo. Se não quiser nada, você clica aqui, apagar efeito, né? Vem aqui no geral e tá tranquilo, tá bom? Esses aqui são os efeitos da sua câmera. O alerta, que ele já veio aqui, pessoal, você pode vir aqui e ter uma pré-visualização do alerta, ó. Vai vir o nome da pessoa no TikTok. Obrigado por seguir, que é a mensagem que você pode vir aqui e escrever uma personalizada. Pode subir o som que você quiser, tá bom? Ativa o alerta, deixa tudo certinho aqui. E o alerta já vem com a aparência do tema também, tá bom? Feito isso, você já tá com a captura de tela, era só abrir um jogo. Igual eu tô com a Steam aqui, pessoal, eu podia vir aqui em biblioteca e abrir um jogo aqui e já era. Eu minimizo o TikTok Live Studio ou põe ele no segundo monitor e já poderia jogar transmitindo. Mas antes de você abrir a live, clica aqui, ó, informação da live, tá vendo? Pra você subir uma capa personalizada quando você estiver ao vivo por o tópico da sua live. Então vai jogar? Põe aqui jogos e seleciona o jogo. Por exemplo, o COD Mobile, selecionou, põe aqui o título da sua live, edita aqui as informações do seu canal pra quem não te conhece, vê uma mensagem. Aqui tem as configurações que o TikTok Live Studio fez e falou que são as melhores pra mim. Também tem algumas opções de chat somente pra inscritos, sugiro você não utilizar pra não reduzir as pessoas que vão entrar na sua live e limitar elas a falar. Nem a live somente pra inscritos, só se você quiser fazer um evento específico, né? Controle de audiência aqui embaixo. É pra você que faz live pra maiores de 18 anos. E aí é isso, pessoal. Você clicaria no botão salvar e aí é só você clicar no botão iniciar a live que você vai estar ao vivo no TikTok. Agora, você só vai abrir a live em modo retrato e quer aqueles overlays que eu te mostrei, né? Todos aqueles que vêm com as duas divisões, né? Pra você pôr ou sua tela ou seu jogo, o chat embaixo, né? Eu tenho esse site que tô deixando na descrição. É do Gael Level, streamer e criador de conteúdo. É youtuber também. E funciona assim, assim, pessoal. Quer baixar? É gratuito. Você pode vir aqui, ó, pôr o zero, clicar no botão adicionar ao carrinho. Vem aqui, pessoal. Põe o seu e-mail, clica no botão get e pronto, pessoal. É só você clicar no botão download em todos eles, né? Um por um. E aí você vai baixando, ó. Clica aqui no botão guardar. E é isso, ó. A gente já pode conferir a imagem que a gente baixou. Essa daqui. Se você fosse configurar ela, por exemplo, aqui no modo de compatibilidade, você pode pôr uma imagem aqui. Mas vamos pôr aqui no modo retrato, né? Específico aqui pro retrato. Vou deixar esse meu vídeo invisível aqui e minha captura de tela também. Só pra vocês verem. Aqui, ó. Captura de tela. Tirei. Eu vou vir aqui, ó. Adicionar origem, né? Só pra mostrar no tutorial como é que funciona. Vou adicionar uma imagem e clicar no botão adicionar. Vou selecionar o arquivo. Ele tá aqui, ó. Adicionei. Vou clicar em adicionar origem. E pronto, pessoal. Aqui você iria maximizar ele pra tá encaixando aqui na tela. Aí é só você pôr sua câmera aqui, sabe? Aí eu poderia vir até adicionar origem. Clicaria aqui em câmera, tá bom? Vou clicar no botão adicionar. Aí vou selecionar a câmera Red Dragon, ó. Beleza. Adicionar origem. Tá aqui, tá vendo, pessoal? Se eu quiser encaixar aqui em cima, ó. Eu ia pegar ela aqui, ó. Diminuir um pouquinho. Encaixar aqui. Aumentar um pouco. E o que acontece, pessoal? Eu iria arrastar a câmera aqui pra baixo, olha. Embaixo da imagem, né? Que tem uma ordem de sobreposição de câmeras aqui, ó. Arrastou. Aí fica perfeito, tá vendo? Aí você põe o jogo aqui. O chat aqui. E olha só, pessoal. Tem uma aplicação que se chama Tickfinity. Eu já desbravei tudo dela. Você consegue, por exemplo, adicionar alertas de som na sua live. Você pode conferir pra quem te seguir. Te doar um presente específico. Você pode utilizar pra pôr o TTS chat. Quer alguém mandar uma mensagem no chat e ler em voz alta? Ou alguém mandar uma mensagem por comando, né? E aí lê a mensagem do espectador em voz alta. Você configura nessa sessão todos esses vídeos da mensagem de voz. Inclusive, aqui em overlays, ó. Você adicionando o último seguidor na tela. A última pessoa que doou. O último sub do meu canal, o assinante, foi o Sumidão. Olha só. Tudo isso, você pode pegar essa URL, ó. Copy URL e jogar no TikTok Live Studio. Além disso, você pode vir aqui e criar comandos no chat. Tem o chatbot também pra ter pontos de canal. Pedir músicas no TikTok. Tem o Song Request. Tem muita coisa aqui. E melhor, pessoal. Você vem no YouTube e digita Tickfinity. Eu vou ser o primeiro resultado aqui das buscas. Porque eu já criei muito conteúdo pra essa aplicação. Eu te ajudo a configurar tudo. Selecionar presentes específicos, né? E mensagens específicas pra esses presentes. Um ranking de espectador na tela. Tem muita coisa aqui, pessoal. Dá uma olhadinha e qualquer dúvida, comenta. E é isso. Também, se tiver sugestão, comenta aí que eu procuro recurso que você viu em alguma live e não sabe fazer. Comenta aí que eu vou tentar achar também. Deixa o like. Se inscreve, tá bom? Deixa o like, pessoal. Pra ajudar esse conteúdo a ser propagado no YouTube. E ajudar outras pessoas também, beleza? Tamo junto, obrigado pelo apoio e até o próximo tutorial.